Alô, meus queridos brabulentos aí, senhores operadores de Airsoft, muito boa tarde com vocês aí, acabei de tomar aquele banhão maravilhoso agora, tá? Com vocês aqui, Robertão Fazueli do canal EducaMídia e agora no Airsoft, operador Fazueli, beleza pura? Tamo junto aí, tá? Queria agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos aí, são os videozinhos meia boca, mas é tudo feito de coração pra vocês, tá legal? E também queria agradecer aí o pessoal, tá? Lá do Island Airsoft, se você quiser vir jogar Airsoft aqui na Baixada, tá? A gente tem aqui, ó, o Island Squad, tá? O Island Airsoft, que é um campo que tem em São Vicente, a gente tem aqui também o Complexo, que é em Santos, top, lá também tem o Combat Master, só que eu não ganhei pet dos caras, não dá pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? E a gente tem também aqui o Chernobyl, aqui da Praia Grande, tá? E Itanhaém aí, tem o Armagedon, que vai ter agora a inauguração neste domingo agora, pode comparecer lá que você vai gostar do campo, é muito show de bola, é bem mata lá, tá? Vamos tentar fazer umas missões mil sim lá pra gente jogar. A gente tem também a Área 51, lá em Peruíbe, que também é muito bom, tem o Comando Selva também em Itanhaém, Mongaguá tem o Trap City, se eu não me engano, que acho que eles vão montar aí um campeonatozinho a semana que vem, ou mês que vem, talvez, tá? Caindo ali pro Guarujá, a gente tem o CQB Guarujá, que também é top, beleza? Pura? Senhores, o vídeo é para falar pra vocês, pra conversar com vocês sobre a minha Bolt Rebel, tá? Se você assistiu o vídeo anterior, eu falei que ia fazer um projetinho com essa Bolt Rebel, tá? Eu coloquei esse anelzinho nela aqui dourado, ó, pra dar um up nela aqui, mas é só decorativo, tá? Não ficou muito bom, porque meu tube stock tá com jogo aqui, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, tá? Mas o upgrade que eu falei pra vocês, que eu ia fazer, o que que era? Relacionado ao cano interno da Bolt, tá? E deu ruim, não ficou legal, tá bom? Porque eu comprei um cano da KPP, o Bucking da Maple Leaf de 75 graus, o cor de rosa, e o Bucking Pro Win, porque eu pensei que ia acabar com uma possível falha de alimentação que estava acontecendo na arma, mas deu tudo errado, não deu nada certo, beleza? Pura? Olha só como é que fica, ó, só pra vocês terem uma noção aqui, ó, tá? Se você for querer colocar algo assim, ó, por causa desse distanciamento do anel aqui, ó, tá bom? Então vamos começar aqui pelo cano, ó, eu tô aqui com, é uma arma, é um rifle de ar soft, né? Então por isso eu fiz questão de deixar a pontinha cor de rosa laranja ali pra vocês. Esse aqui era o cano original e o Bucking original dela, caso você não saiba, o Bucking é essa borrachinha que veda pra não sair todo o ar, o ar não sair pra fora aí e não dar tanta força na BBS, tá bom? Isso aqui é um cano, é um cano bom, tá? Esse aqui é o cano original que vem nela, ele era deste tamanho aqui, ó, ele vinha até aqui, ó, tá? É um cano segundo o site lá de 6.0, tá? É um cano de precisão, um cano bom, dá pra ver que ele é bem espelhado por dentro aqui, tá? Mas eu tava com a coceirinha no negocinho e eu queria mudar, cara, eu queria deixar ela melhor e não ter que ficar colocando sempre o Angrinose aqui, né? Não que o Angrinose não seja legal, ele é top, vale muito a pena, mas eu queria deixar uma coisa interessa aqui, né? Aí o que eu fiz? Comprei o cano da KPP, o ProWin e o Hopap, beleza? Levei lá pro Zander, que é o nosso melhor armeiro aí do campo Chernobyl, que é o melhor campo aqui da Praia Grande, se você quiser vir jogar ar soft aqui, pode vir que você vai adorar, tá? Domingo agora, joguei lá com eles aqui, ó, já tem cinco videozinhos aí no canal, morri pra caceta, mas valeu a diversão e a brincadeira, tá? O que que eu pedi pro Zander? Falei assim, Zander, troca pra mim esse conjunto, cano, Hopap e Bucking, beleza? Pra mim ver o que acontece. Ele trocou, eu fui jogar no Armagedon semana retrasada em Itanhaém, meu, e foi uma desgraceira total, cara, só passei raiva porque deu falha de alimentação com todos os carregadores que eu colocava, só quase não com o original dela, tá legal? Aí, então, só pra vocês verem aqui, tem uma ideia, os carregadores que davam falha, tá? Ó, Exameg, esse aqui que eu comprei Made in Shine, que é o Slow Cap, tem da The Armory, tem o original dela, tem o Taito também, tá? E eu testei o TPS, vários outros em campo lá que os operadores me emprestaram, cara, nenhum pegou, saía uma, não saía mais, depois saía duas, então deu um puta de um trabalho, tá? Então, se você assistiu o vídeo e você tá na ideia de também fazer a mesma mudança aqui, o mesmo up, não faça com aquelas peças, tá bom? Resolução desse problema, senhores, o Zander falou pra mim assim, Roberto, eu fiz vários testes aqui em casa com vários bunks, vários outros roll-ups, mas a única forma que ficou bom, que a sua arma voltou a atirar 100% com o carregador original dela e talvez com alguns outros, foi essa aqui. Então, nós permanecemos com o cano da KPP de 6.1 milímetros, ok? De 300, né? Que é 30 centímetros e a circunferência aí de 6.1 interna, né? Ele manteve o roll-up original dela, da Bolt Rebel, só que aí ele tirou o bucking cor-de-rosa da Maple Leaf e colocou um bucking da Maple Leaf preto. O rosa é de 75 graus e o preto é de 60 graus, ok? O que vem nela também é de 60 graus, mas beleza pura. Fizemos uma troca lá, deu direitinho, tal, beleza. Aí ontem fui jogar no Chernobyl e, meu, fiquei feliz e satisfeito, porque eu consegui voltar a atirar com ela 100%, tá? Então agora ela não está, ainda assim, ela não aceita isso aqui, eu tenho que segurar o carregador um pouquinho pra trás pra sair os disparos, tá? Esse aqui é um Slow Cap, tá? Da Emerson Gear, mas é o paralelão da China, tá? Eu comprei três desse aqui só pra jogar com ela, então já foi meio frustrante, tá? O Exameg aqui também, que eu acho bonitão esse aqui, cara, não saiu disparos com ela. Aí os outros, os demais aqui, que são esses três, ó, que é o Titus, é o original dela e o da The Armory sai perfeitamente. E o TPS também, irmão, dê até rajada com ela lá. Muito bom, tá? Então se você for alterar, toma cuidado com isso daí, verifica direitinho pra você não gastar dinheiro, tá bom? Aí outra coisa legal, cara, esse aqui é o Angrinose, tá? Que eu comprei e esse aqui é o miolinho dele, é a mola que eu tirei com o cano pra poder fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem a estética dela, como é que fica, cara. Fica muito bonita. Espero que vocês não estejam ouvindo o som do pessoal da obra aí. Olha só como é que ela fica linda, cara. Mano, fica maravilhosa, tá? Esse aqui, o cano dela vem até mais ou menos aqui, porque esse aqui é o Light Saber, né? Que você pode colocar um tracerzinho aqui dentro, tá? E tirando esse aqui, você pode também colocar, aquele ali é o de 140, esse aqui é o de 100, tá? Você vem e encaixa ele aqui, ó. E olha só que legal, cara. Olha só pra você ver o cano, ó. Ele, meu, casou direitinho, né? O cano de 30 centímetros que eu coloquei nela e esse Angrinose aqui é de 100, tá? E esse aqui é o de 140, só pra vocês verem a diferença aí, como é que fica, ó. Tá bom, pessoal? Vídeo rapidão, cara. Acho que eu consegui passar o que eu queria pra vocês aí, tá? Muito obrigado a todos. Então, muito cuidado a fazer o up. Por quê, senhores? Pô, Roberto, o armeiro Zander é ruim? A peça que você colocou é ruim? Não. Senhores, aqui não tem receita de bolo, tá? A gente vai colocando essas pecinhas da Nike aí e algumas podem dar certo e outras não dar certo. Você tem que tentar fazer um casamento certinho aí do material que você quer colocar pra você não ter prejuízo e ficar gastando dinheiro, tá bom? Então, se você tem algum amigo que é armeiro ou alguém que já fez ou se você tiver o prazer de assistir esse vídeo, talvez sirva de modelo, de ponto de partida pra você fazer alterações nas suas AEG aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço. Que Deus abençoe. Domingão agora partiu Armagedon Peruíbe pra gente... Peruíbe não, é Itanhaém. Peruíbe é a área 51. Pra gente participar da inauguração com os meninos lá, beleza? Deus abençoe vocês. Um abraço.